Um dia vocês vão ouvir, essa daqui vai ser a música nossa do Coríntio. Tá ligado, Tenebra? Tá ligado, JP? Tá ligado, Tenebra? Tá ligado, Pada Force? Tá ligado, Cabeirão? Tá ligado, Dijelão? Tá ligado, Caravanca? A vida é o super-herói, que nós continuamos tentadão. Essa é a gangue do cunhinha, os molequinhos do pilão. É porque aqui nós hoje, o que fala mais mal da nossa voz, se tu tiver disposição, tu pode me impedecer com nós. A picadinha do cunhão, é o cunhinho da toda esquerda. Mas eu disse que não sou besteira, mas eu e o ferreiro agora. É que o branco do preto, nós estamos perdendo. Só quem não acha que o peixe do rosa, mas a filha não vai cumprir. É o cunhinho do cunhão, acho que hoje eu vou no estúdio. Manda mais uma tatuagem, aqui nós usa Juliette, com que a vítima do arrastado. Se você tem um forte, me dizia, vai lá no cunhão, barulho. Você é bonitinha, é o caralho, mas é terrorista no bairro. Aqui nós é tipo um cunhão, casando papaleta. Só que o outro é diferente, hein? Mas pega a cana da senhora, pega a tudo. E o brilhado, o caralho é da rede. É que é o estádio de São Paulo. Não adianta confiar que essa daí é a composição do Curica.